Mais um capítulo dentro da disputa histórica entre Piauí e Ceará. A área de litígio, que é alvo de ação judicial desde 2011, foi retirada do mapa apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A situação fez com que o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí apresentasse um requerimento solicitando ao presidente nacional do IBGE explicações e correção do mapa. O IBGE publicou o Atlas Escolar e retirou do Atlas essa área de 3 mil quilômetros quadrados que sempre existiu dentro do mapa como área não pertencente ao Ceará nem ao Piauí. De repente, essa área fica anexada ao mapa do Ceará indevidamente e nós aprovamos, apresentamos requerimento aqui, tanto para a bancada federal quanto para o IBGE nacional, para que haja correção. A área de litígio entre os dois estados corresponde a 13 municípios do Ceará e 9 do Piauí. Esse professor e pesquisador responsável por orientar o Exército Brasileiro na pesquisa de campo destaca que a ocupação do Ceará vem crescendo ao longo dos anos. Esse mapeamento que o IBGE está propondo, ele desrespeita o processo que está em curso onde o Piauí aciona o Ceará na Justiça e ele acusa, ele faz esse pedido por uma linha divisória e abre esse questionamento de que o Ceará está avançando sobre o seu território. Na próxima semana, a Associação dos Municípios do Piauí vai reunir prefeitos das regiões para debater o assunto. Bom, na PPM a nossa intenção é estar aproximando os prefeitos dessa temática, convidados também foram os vereadores e pessoas que têm o interesse em conhecer mais essa temática e estar apresentando a eles informações válidas, não só apenas sobre o processo, sobre a disputa, mas sobre a potencialidade que existe nessa região.